E a Justiça de Penápolis determinou que a Prefeitura e a concessionária que administra a malha ferroviária da cidade instalem novamente as cancelas da linha férrea que corta a cidade. Elas foram retiradas há cerca de dois anos. As obras devem começar em até 45 dias. A partir daí, o prazo para a conclusão é de 90 dias. Ver e ouvir o trem não traz mais uma boa sensação aos moradores de Penápolis. Seu João, por exemplo, passa todos os dias por um dos cinco cruzamentos da linha férrea com as ruas da cidade. Com todo o cuidado, para não tropeçar, ele conta que precisa ficar em alerta e olhar para todos os lados. Não tem cancelo, não tem nada. Um idoso quase igual eu, dá uma tropeção aí, cai e acabou. Opinião parecida para este outro morador. Os trens que passam pelas linhas na cidade deixaram de ser uma lembrança boa. para se tornarem uma preocupação ambulante. Muita gente passa direto, não repara nada. Aí, tendo a cancela, aí já tem o funcionário que está tomando conta daquele serviço, o serviço dele, né? A sinalização é muito difícil, talvez pode dar problema, mas apagar. Você não sabe se o trem vem ou não vai, ou está indo, né? Você não sabe o horário. A gente percebe que vem, se ouve o barulho, mas passa, dá aquela olhadinha de lado, não vê nada e passa, né? É gritar o trem, gritar o carro, gritar a moto, qualquer coisa a gente assusta. O tempo está passando em Penápolis e a Justiça determinou que a Prefeitura e a concessionária rumo Malha Paulista iniciem a instalação das cancelas no prazo de 45 dias. Depois disso, elas terão 90 dias para que tudo fique pronto. Preferencialmente, com operação automática, além de sinais luminosos e campainhas. Uma decisão que não é vista com bons olhos pela Prefeitura. Aqui passam duas composições só por dia e numa velocidade de 20 por hora, sendo uma delas de madrugada. Então, entendemos que não justifica, não tem justificativas para essa pretensão. A cidade mantinha 23 vigias trabalhando 24 horas por dia em cinco cancelas que não existem mais. Na época, segundo o procurador jurídico do município, o serviço custava por ano aproximadamente 2 milhões de reais entre salários, encargos e horas extras. A Prefeitura vai recorrer, vai usar o direito de recurso, vai apresentar uma defesa no sentido de tentar obter, além de uma improcedência da ação, de imediato uma prorrogação ou até suspensão nesse prazo exíguo.